Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje em Manaus está bastante quente, mas daqui a pouco vai cair um toro aí, que está época de chuva, né? Bom, muita gente fala, Takuya, eu tenho dificuldade a tirar, né? O que que é? Será que meu olho é trocado? Minha mão está incorreta? O que que é isso? Eu vou mostrar aqui que dá para atirar com a mão direita, olho direito, com a mão esquerda, olho esquerdo, ou mão direita com o olho direito, mão esquerda com o olho direito, e até a arma é investida. Eu vou botar aquela câmera, porque quando eu começar a atirar, vai captar pela aquela câmera, câmera. Eita, meu português hoje está uma bosta, hein? Deixa eu tentar colocar aqui, acho que vai dar para... Tá queimar rápido, rapunês, é só para mostrar aqui que dá para fazer isso, que aí é para mim conseguir pegar por aquela câmera aqui, tá? Eu sempre falo, o ideal é você utilizar a mão direita com o olho direito, eu vou sempre fazer quatro disparos em média. Mão direita, olho direito, ali é menos perfeito, sem perfeito, sem perfeito, sem perfeito, sem perfeito, meu tiro vai lá onde eu quero. Isso foi, acho que só a três tiros, mas vamos só a três tiros. Tacuia, e aí eu sei alinhar corretamente, né? Mão esquerda, olho direito. Agora, minha mão esquerda, olho direito. Alinhando sem perfeito, com certeza vai lá onde eu quero. Se eu pegar agora minha mão esquerda e olho esquerdo, vai fazer isso aqui, alinhando sem perfeito. Alinhando sem perfeito, com certeza vai lá onde eu quero, né? Tacuia, mas esse negócio eu acho que é frescura. Agora eu vou mostrar também, bora ver se não vai, né? Dar problema. Eu sempre falo, se você alinha corretamente, não importa do jeito que você tira. Alinhando sem por cento, alça a massa, mão direita com o olho direito, com a mão esquerda, vai lá onde eu quero, sem perder minha massa de mira. Deu uma falha de alimentação, né? Eu posso utilizar a minha mão esquerda, olho esquerdo, sem perder minha massa de mira, com certeza vai lá, né? Como minha mão fica frouxa, está dando falha de alimentação. Mas vocês vão verificar que isso não é difícil. Aí cai naquele mito assim, tacuia, mas não tem que parar, respirar. Calma aí, batido, falta só uma respiração. Não dá, né? Mostrando aqui, com certeza deve ter captado pela outra câmera, né? Então eu sempre falo, nas minhas instruções, se você alinhar corretamente, alça a massa e puxar o gatilho até rápido, mas nunca perder massa de mira, o tiro está lá. Tá certo, pessoal? Então é um vídeo simples e que acredite sempre no tiro de vocês. Se vocês alinhar corretamente, alça a massa, com certeza o tiro vai pegar. Tá certo, pessoal? Muito, muito obrigado. Até mais, tchau.